Ela disse que quer amor, mas eu quero cachorrada Sabe que sou bandido, mas ficou apaixonada Vou botar essa menina pra sentar no pretão Vai se dar na glock, mas não dou meu coro Ela disse que quer amor, mas eu quero cachorrada Sabe que sou bandido, mas ficou apaixonada Vou botar essa menina pra sentar no pretão Vai se dar na glock, mas não dou meu coro Aqui na favela, o verdes anóis sinistro Ai, tem nada Na quebrada, o verdes anóis sinistro Nas sexta atravessada, tem o bico Na cintura, a glock para desivo A água, a água é así Está na borda do bico Está na borda do bico Está batendo o paredão Está na borda do bico Aqui na favela, o verdes anóis sinistro Ela disse que quer amor, mas eu quero cachorrada Sabe que sou bandido, mas ficou apaixonada Não bota essa menina pra sentar no pretão Tu vai sentar na Glock, vai! Ela disse que quer amor, mas eu quero cachorrada Sabe que sou bandido, mas ficou apaixonada Não bota essa menina pra sentar no pretão Tu vai sentar na Glock, mas não dá o meu coração E na favela, o vento já não se mistura Na sexta atravessada, tem o bico Na cintura, a Glock 45 S10 Caceteira Senta mulher Aqui na favela, o vento já não se mistura Aqui na favela, o vento já não se mistura E na favela, o vento já não se mistura Obrigado.